Michel Melamed! Agora, imagina a família dos outros, né, Michel? Eu tô achando que o pai dele tava nessa minha história. É possível, é possível. A minha história é uma história natalina. Eu sou judeu. A minha história pode até terminar aqui, né? Eu sou judeu. Uma história natalina... Eu sou judeu, peraí. Eu sou judeu, pronto, terminou. E eu nunca tinha ido no Natal, assim, nas priscas eras. Tinha uns 18 anos. Uma namorada me chamou pra ir no Natal, da família dela. Tinha que viajar. Falei, não, muito obrigado. Era uma namorada de muito tempo ou era recente a namorada? A família te conhecia, por exemplo? Não, não me conhecia. Era uma namorada de uma história que tava se tornando... Uma história... Não era uma motoqueira do... Não era uma motoqueira, não era uma vilenezuelana. Era uma Lúcia. Era uma Lúcia, uma demônio. E aí... Uma demônio. Eu acho que eu tinha certa curiosidade, mas eu achei que a coisa da família, eu podia pular. Aí ela falou, não, mas então me leva no aeroporto. Eu falei, claro, vai ser um prazer te levar no aeroporto. Boa. Só que naquela época, eu fazia natação e pra dar o tempo do voo, eu fui direto da natação. Tranquilo, como se faz? Peguei e saí da natação do sunga molhado, botei a bermuda por cima e chinelo. E fui até o Galeão. Chegando lá, o voo atrasou. E aí... Por que não tomar um chopp? Enfim, tomamos vários drinks. Quando eu vi, eu já tava indo no avião cantando Gozaguinha. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar o aeroporto, a gente vai... A gente vai partir. E aí, você? Parti para onde, minha senhora? Parti para onde? Eu, nesse mídia, comprei uma passagem de ida, partir não importa para onde, e fui para Porto Alegre. De sunga. Bermuda molhada, chinelo, a família vai receber ela, o Michel veio. E aí, enfim, foram muitos gentis, bem-vindo e tal. Que bom, vai ser o primeiro Natal do Michel, vai poder conhecer. E eu já animado, foi o meu primeiro Natal. Vamos ver o que é isso aí, essa coisa maravilhosa. Dia seguinte, fui no shopping, comprei uma roupa, né? E comprei um presente para a matriarca, a bisavó, quase 100 anos. Cadeira de rodas, oxigênio no nariz, uma série de equipamentos hospitalários em casa. Mas você achou de bom tom levar um presentinho? Achei assim, coisa natural. Estou em Porto Alegre, vou dar um presente, o quê? Mas que barra, vou dar um pandeiro, né? Não sei de onde tirei isso. Você comprou um pandeiro? Eu comprei um pandeiro. Para a velhinha? Eu comprei um pandeiro para ela. Que curioso. Me pareceu, naquele momento... Mas ela tinha Parkinson? Olha aí, olha aí. Nossa, foi... Não, fui demais. Não, foi interessante. Foi interessante. E, enfim, aí chegou a noite. Chegou a noite. Meu primeiro Natal, que emoção, vou conhecer. Aí chegamos na festa, família inteira, 40 pessoas, matriarca. Dei o pandeiro, começam a servir as comidas, arroz com passas, peru, fios de ovos. E para um judeu era uma grande novidade, né? É, os caras de porco. Aquela maravilha. Felicíssima. Amando tudo. Estamos super bem recebidos e tal, não sei o quê. E feliz da vida. E aí, chega o momento do amigo oculto. Eu falei, porra, vou ver um verdadeiro amigo oculto do Natal. Está sendo uma experiência completa. Sobe lá o primeiro parente e fala, bom, o meu amigo oculto é uma pessoa muito legal, muito querida na família. Tem estado um pouco ausente, mas é maravilhosa e contribui muito. Pô, verinha. É, verinha. Todo mundo. E sobe verinha, verinha. Poxa, meu amigo oculto ao contrário. Apesar dessa pessoa muito querida também, maravilhosa, às vezes está presente demais, né? Um pouco se mete na vida das pessoas. Podia ficar mais na dela, mas não tem problema, porque é uma pessoa maravilhosa. Ah, Gersinho, Gersinho. Sobe Gersinho. Aí Gersinho vai e fala, não, a minha amiga oculto, o meu amigo oculto, nem é muito afastado, nem muito presente. Mas, enfim, é uma pessoa que tem vacilado, tem dado uns problemas. Começou a embarcar. Começou a ficar meio estranho aquilo. Mas contribuiu, estava devendo, pagou uma parte. Ah, Sheila! Aí, lá pela estante, sobe Sheila. Olha para aquelas 40 pessoas da família e fala, o meu amigo oculto é um bosta. É um merda. Escuta aqui, seu filho de uma puta! Não era brincadeira? Não, não era brincadeira. E começou uma porradaria de verdade, porrada física, louca. Física? Física. Cadeiras voando. A matriarca com bandeirinho. A cadeira! Não, e assim, a briga foi se alastrando, as coisas quebrando, mesa virando. Meu Deus! A briga foi parar na rua. Não, mas é por isso que Natal só tem um por ano para a família católica. Mas esse é o verdadeiro Natal. Não, e eu ali assim e tal, aí... Foi parar na rua. Sentei, aí uma galera foi embora. Assim, o clima foi um pouco baixando. Começaram a servir os drinks. Aí daqui a pouco uma tia, sobremesa, sobremesa! Aí começam a servir as rabanadas e tal. E aí eu olho, do meu lado está a matriarca, a quem me afeiçoei nessa história toda já, né? E pedi gentilmente o pandeiro dela e resolvi tentar contribuir ali no final, fazendo uma contribuição com algo da cultura do meu povo. Existe uma música judaica que é muito cantada em festas e que, em português, a tradução seria Alegremos-nos! 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 E então eu peguei e fiz uma versão assim, adaptada, com pandeiro, e comecei a cantar. Rava! Nagila! Rava! Nagila! Rava! Maravilha! E aí as pessoas levantaram e começaram a cantar Viva! Viva! Viva o Natal! E terminou numa grande festa! E hoje eu... As pessoas agora vão contratar o Michel pra resolver, né? Tipo, pô, Natal e família, vem de casa! Contrato o Michel! E o Natal se reestabeleceu, você o espírito natalino! Cerveja! Olha aí! Aceitamos chamados, encomendas, enfim, tocamos outros instrumentos, canções... E o pandeiro serviu pra ti, pra você mesmo, que pegou e comentou. É isso! Eu achei incrível como as pessoas saíram na mão fisicamente e depois começaram a servir sobre... Como se nada tivesse acontecido! Mas me disseram, agora vocês que entendem da festividade, que esse é o verdadeiro espírito do Natal! Perfeito! A gente se mata, mas se anda! Se não tem dois tios se matando por causa de truco, não é Natal! Não é isso! Tem que ter! Se alguém não pedir o dinheiro a você, não é Natal! Se alguém não arrancar o sonsista e não tá valendo! É! Eu acho que era Natal e eu não sabia! É! O Natal do Michel! Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso!